Um primeiro comboio de ajuda humanitária entrou neste sábado da faixa de Gaza, onde centenas de milhares de pessoas precisam desesperadamente de assistência. Os primeiros 20 caminhões passaram pelo posto de Rafa, na fronteira com o Egito, e entraram no enclave palestino, sitiado desde que Israel declarou guerra ao grupo islâmico Hamas, que governa o território. Apesar dos pedidos da comunidade internacional para que a ajuda humanitária não seja interrompida, a passagem de fronteira foi fechada logo após a entrada do comboio. Parte dos suprimentos já chegou em depósitos administrados pela ONU em canhões. Alguns desses suprimentos foram doados por organizações internacionais como Unicef, OMS, Crescente Vermelho do Catar e PMA. E após as reuniões, esses suprimentos serão entregues a essas organizações, e em seguida será discutido onde esses suprimentos devem ser distribuídos. Ao longo da semana, mais de 100 caminhões com ajuda humanitária guardavam do lado egípcio uma autorização para entrar na faixa de Gaza. Assim como dezenas de pessoas com passaportes estrangeiros esperam do lado palestino a oportunidade de entrar no Egito. Entre eles, segundo o Itamaraty, cerca de 30 brasileiros. A ONU destaca a necessidade de enviar combustível ao enclave, um produto vital para o funcionamento dos hospitais no território em que vivem 2,4 milhões de habitantes, que também precisam de água e energia elétrica. Neste sábado, a guerra entra em sua terceira semana. Em 7 de outubro, um ataque lançado pelo Hamas matou mais de 1.400 pessoas em território israelense, a maioria civis. Como resposta, o Exército de Israel deu início a uma série de bombardeios contra a faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde do Movimento Palestino, pelo menos 4.385 pessoas morreram, em sua maioria civis, e mais de 13 mil foram peridas.